E aí galera, só de boas? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Isabela Moreira. Mas pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Vamos lá! Seu nome completo é Isabela Moreira Leonardo. Nasceu em Curitiba no dia 17 de junho de 1999. É uma atriz, cantora e modelo, que está no elenco da novela As Aventuras de Poliana. Isabela já atuou na novela Chiquititas interpretando a Deadora. Mas está com sua carreira no auge da fama, pelo seu papel em As Aventuras de Poliana. Sua personagem é filha de Durval e irmã mais velha de Lorena, não sabe que tem uma prima. É introvertida, intensa e sensível, valoriza muito as suas poucas amizades, como sua melhor amiga, Mirela. Tem um lado artístico apurado e se expressa através de seus desenhos. É muito tímida quando precisa se expor. Alega que seu pai não a entende, por isso sente bastante a falta da mãe para conversar sobre seus conflitos e acaba se vendo na obrigação de cuidar da irmã. É bonita e chama a atenção, o que causa inveja em Mirela. Apaixona-se por Guilherme à primeira vista, mas fica em conflito ao saber que sua melhor amiga também gosta do mesmo menino. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho, e assista aos outros vídeos que estão aqui na telinha. Beijos do titio.